Olá Secrets, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago aqui mais uma vez uma convidada especial, que é a minha irmã Catarina. Vocês já devem conhecê-la de outro engruço e biju box que nós fizemos. Desta vez vamos fazer o quê, Cat? Mais uma engruço e biju box. Tivemos um plástico também muito especial, que é um biquíni este mês. Nós já fizemos batota, porque quando eu cheguei a casa, esta engruço e biju box foi encomendada para a minha irmã. E eu quando cheguei a casa, a caixa já estava aberta. Portanto, não tive hipótese. E não vale a pena estarmos a dizer, ah meu Deus, que fiz, que surpresa. Não, da outra vez com surpresa, desta vez, nunca foi, nunca aconteceu. E eu cheguei e vi, ah já chegou, mas ela não abriu. Que estranho. E resolvi abrir, depois ela disse, mas eu não abri porque era para ouvir. Temos pena, já está. Já está, pronto. Não vale a pena. Então, Catarina vai começar por mostrar o closephone. Mostra lá o que é que saiu de plusone. O plusone, que é muito giro, na minha opinião. Mas é nitidamente para quem não tem boobs. Sorry. Como? É muito giro, é um caicáio, é arrendado. É muito engraçado, tudo preto. Mas é assim, metade em chumaço. Já sei. Portanto, a mim cabia buscar aqui. Pronto. Não, mas é muito giro. É muito louco. E é claro, o closephone foi a única coisa que eu exigi que ela recomendasse para mim. Então, no primeiro sequinho... Ah, antes de mais dizer que as minhas respostas... A caixinha... As minhas respostas, a caixinha. As minhas respostas, a caixinha. Há bijubox normal, que é mesmo tipo um questionário e pronto. E na realidade é que ele só tem tipo, também algumas observações que queres deixar. Sim. Eu, no meu caso, as observações que eu deixei... Em pobre que sou, claro. Foi que gostava de coisas em Hermes e Michael Kors. Coitava, né? E pronto. Mas, graças à bijubox, nós podemos ter estas pequenas inspirações em aso, que não enferrujam nem nada. Portanto, é maravilhoso. E quem ficou a ganhar? Não fui a brincar. Fui eu. E pronto. A primeira é este cuar amoroso, de inspiração Hermes. É boa, gente. É muito... Ih, não acredito. O meu sabor é muito fina rupa. E este era muito, muito mal. É muito delicado, é bonito. Eu gostei muito. E este é dentro da inspiração da Hermes, não é? Hermes, sim. Depois, temos mais um... Vou tirar daqui, se não é Hermes, tem mais a fim. Que é a pulseira. Muito bonita. Com um talho em tipo, pérola. É muito bonita. Clássica, mas... Super elegante. Aliás, estes artigos da Strongbox são todos dentro do estilo simples e elegante. Por isso é que também não há grande margem... Ah, esse estilo é muito giro. Parece o da Ana Malhoa. É o quê? Foi um latino urbano. Como é que tu disseste? Não, é simples e elegante. Foi o que eu disse. Ah, não disseste o estilo... Pronto, não está. Agora esquece. É muito bonita. Eu gostei muito. E depois, temos... Três alianças. Estas são bem giras. Estas são muito giras. E são uma inspiração... Na última parte 3 da Calvin... No último. Sim. Da Calvin Klein. Eu tenho as originais. Estas são muito, muito parecidas. E sempre que são em asso, não é ferrujão nem nada. E eu gostei muito. São muitos giras. Portanto, se por acaso perder uma, tem outras. É. E são perfeitas também para quem tem alergias e assim. Eu normalmente utilizo sempre os produtos sem ácido em grúcia. E nunca tive nenhum problema. E é perfeito. Porque são peças com maior durabilidade. E acabam por ficar com mais tempo com vocês. Depois, o relógio. Eu adorei. Porque acho que é uma mistura entre o clássico e o moderno muito gira. Eu acho que isto acaba por ser uma inspiração do Michael Kors. Sim. Se não me engano, ele tem um... Acho que sim. Muito, muito parecido. Em que um estuário por trás é castanho. E depois tem uma... Isto ainda tem um plástico. Acho que não consegui tirar. Bem, mas tem um detalhe, tipo... A imitar... Tartaruga. 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 Acho que é assim que se diz. Os meus óculos também têm. Portanto, gostei muito do relógio. E depois recebi estes brincos. E nas observações coloquei... Eu não gosto de brincos caídos. Acho giríssimo nos outros. É como eu. Em mim... Esqueçam. Nunca aconteceu. Tu usas imensos brincos compridos. No dia a dia não. Só simulás em festa. Está bem. E são estes trevos. Que eu achei muito fofos. Douradinhos. Têm assim uns brilhantes. Umas purpurinas muito suaves. É uma coisa muito suave. Super fios. Imenso. São muito giros. São quatro folhas. Portanto, vão dar certo essa pena. E pronto. Acho que é isso. Ou falta mais alguma coisa? Não. São mais quatro artigos. Mais um... Ah, depois temos aqui o descritivozinho. Como sempre, vem aqui. Vou aproveitar para vos dizer o total da box. Sem o desconto. Obviamente, se vocês comprassem os artigos na loja da Ingrúcia, seria 87,25 euros. Que é brutal. Acho que a box, se não estou em erro, custou 30 e... Não. Mais? Foi 40. Foi 40. Ótimos 40 euros. Exato, com o Plus One ficou... Com o Plus One ficou por volta dos 40 euros. É uma compensa superior a 50%. Estamos a falar de quase 90 euros, não é? 87,25. É mais... É mais de 50% de compensa. Portanto, nos tempos correm muito bom. É muito, muito bom. Principalmente porque são artigos que têm uma durabilidade muito superior àquelas vegetarias que nós compramos aí, às vezes, nas lojas tipo Arrua e assim. São muito mais fixos. Aproveito também, desde já, para vos dizer que, utilizando o código MMS, vocês têm automaticamente 10% de desconto na loja da Ingrúcia e também na Ingrúcia Digabox. E só porque as pessoas, a esta altura, estão-me a pensar... Ah, ela é um outro vídeo e teve-me mais pesado. Pois é. Não é mais pesada. Mais pesada? Mais piada. Era o que eu queria dizer. Nós percebemos. Depois do dia de trabalho. Nós percebemos. Sim, depois do dia de trabalho. Aproveito também para dizer que uma das grandes novidades nesta Ingrúcia Digabox e em toda a loja Ingrúcia é que os portos agora são gratuitos. Vocês não têm que pagar absolutamente mais nada pela vossa caixinha. Pagam apenas o valor da caixa, o que é espetacular. Portanto, façam a vossa encomenda e divirtam-se nesta encomenda surpresa. E que gostem tanto como nós gostámos. E aproveito agora para perguntar à minha irmã, a Catarina. Qual foi a tua peça preferida? Oh, Inês, muito obrigada. Nada. A questão é realmente muito interessante. E tenho a lhe dizer que a minha peça preferida... Oh, querida, chega-se para aqui, senão não tem uma. Não, não tem uma, tem duas. Pode ser? Pode. Olha, e então, a primeira foi o clark, por ser muito delicado e dar bem controle, sabe? Ah, a direita. Pronto. E a segunda foi o relógio, porque eu gostei muito daquele efeito tipo tartaruga. E este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Principalmente que tenham gostado... Da bufa do Ernesto. Da bufa do Ernesto e também da companhia da minha irmã desta vez. Obrigada, Catarina. Aliás, reparem como é equiparável a bufa do Ernesto e a companhia da Catarina. E por hoje é tudo. Se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem aqui nos comentários abaixo. E é claro, não se esqueçam de deixarem um grande, grande gosto, para que a minha irmã volte aqui a fazer uns videozinhos connosco. E por hoje é tudo. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. E é claro, vejo-nos no próximo vídeo. Beijinhos. Beijinhos. E vocês vão perceber porquê. Porque eu tenho quase a certeza que nós vamos encontrar azulinhos nesta pasta. Esta montagem foi quando existia aquela música de tipo... Acho que era da Kelly Clarkson. Uma coisa assim. Não sei se estou a pronunciar bem. Mas eu lembro-me de feita muito... Oh, meu Deus. Tchau. Tchau.